Galô, Galô Olha, quem vê o resultado, acho que foi um jogo muito fácil, não foi Eu acho que nós começamos com dificuldades, o adversário partindo para cima, tentando fazer o resultado, tentando dominar o jogo, tivemos o mérito de ultrapassar bem essa fase, fizemos um gol, logo depois, numa jogada rápida, fizemos o segundo e a partir daí sim, trouxemos o jogo para o nosso lado e soubemos administrar o jogo, soubemos administrar a volúpia que o Rio Branco ia, usar os espaços que o Rio Branco passou a deixar depois dos dois a zero, usando velocidade e um aproveitamento muito bom do ataque hoje, um ataque que vinha criando e não vinha fazendo, hoje a bola começou a entrar, o que nos deixa bastante felizes.